E aí senhoras e senhores, é esse aqui, então falando, esse é o Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft, e pessoal, tamo aqui mano, pra jogar Skyhors, e galera, hoje eu vou fazer umas coisas meio malucas aí com vocês, então, deixa muito gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, é 3 vídeos todos os dias, 1h30, 7h30, E aí na descrição, tem meu Instagram, Facebook, Twitter, se você me seguir, vou seguir você de volta, e mano, se você comentar uma ideia muito top de Bad Wars, Skyhors, qualquer ideia de vídeo, eu vou dar amém no seu comentário, beleza? Amei, e vou, mano, mandar um salve no próximo vídeo, que for tipo assim, com a sua ideia, beleza? Então é isso, bora jogar Skyhors, e fui! Bom galera, mano, beleza, vai começar aquela sua partida Skyhors, e vamos que vamos jogar isso aqui, e mano, é o seguinte galera, tô no pique, no pique, no pique, e mano, eu quero muito ganhar isso aqui, então deixa muito gostei, muito like nesse vídeo, e galera, é isso mano, vamos que vamos, e pessoal, eu queria fazer uma brincadeira aqui mano, mas eu vou fazer já, já mano, que é o seguinte, velho, não sei se eu faço uma partida na outra, que eu quero encantar uma espada, e deixar ela muito mais forte, do que as normal, que, nossa, é uma flor da vida, calma, eu vou fazer essa partida mesmo, então, que é o seguinte galera, o pessoal, pega o máximo de Sharp aqui nessa partida aqui, na verdade, nesse, nesse servidor, Sharpness 3, eu tô querendo usar uma espada um pouco muito mais forte que Sharpness 3, mano, eu quero tentar fazer com que a gente consiga, uma espada muito poderosa, uma espada muito poderosa, calma, e eu vou fazer isso agora, pera aí galera, deixa eu vir aqui, Anvil, boa, deixa eu botar ela aqui, pera aí, aqui, boa, mano, Sharp, vai ter quanto? 5, boa, Sharp 5, mano, Sharp 5, meu Deus, GG, mano, GG, pô, eu só fiz isso agora nessa partida, por quê? Basicamente eu tenho flor da vida, então, eu tô muito forte, único tenso, que uma armadura não tá tão forte, igual dos caras, né, mas eu tenho uma espada, mano, muita pelona, como que vamos então, olha isso, olha isso, tem Sharpness 5, mano, olha a vida do cara já como que tá, mano, olha isso aí, olha isso, tipo, o cara vai achar que eu tô, sou hack, mano, boa, calma, aqui, um cara aqui, pera, eita, calma, ou, beleza, mano, o truque eu preciso chamar maçã dourada, velho, algum item, protection, protection, nossa, tudo ruim, mano, caraca, velho, tô muito ruim de item, pera, eu tenho que deixar enderp na minha mão, e tirar pvp, que esse cara vai jogar no void, mano, tenho certeza absoluta, calma, boa, matei um, boa, matei o outro, GG, nu, papé aqui dos caras, ainda mais minha espada, que tira um dano do caramba dos caras, velho, bom, protection, protection, 4, só a calça que eu preciso, né, calça 4, ó, fechou, tá, Dani, se eu sinto o que eu queria, é o que eu tô querendo agora, e eu tenho, e tô de boa, bom, vamos que vamos, deixa eu vir aqui, olha meus Sharpness, olha a vida do cara como vai, galera, olha o coração, olha o coração, olha isso, isso porque ele tá com P4, né, mano, mano, que isso, velho, que isso, isso, mano, bate em mim, ó, Sharpness 5, tchau, mano, obrigado, velho, é nóis, mano, muito obrigado, pra sempre aqui, haha, GG, galera, conseguimos vencer, mano, é nóis, vamos pra essa partida, e mano, que top essa espada, vou fazer de novo, vou fazer de novo, fui! Bom, galera, mano, beleza, vai começar aqui a segunda partida, vamos que vamos então, e mano, seguinte, galera, vai, muito top que a gente fez, aquela Sharp, Sharp 5, sabe, eu ia falar Sharp 5, haha, aquela nossa Sharpness 5 foi muito top mesmo, mano, de verdade, galera, eu fiquei muito feliz com aquela espada topzona, bom, vamos que vamos então, vim aqui, mano, e pegar os itens que a gente tem que equipar aqui, putz, mano, podia ter uma flor da vida, né, velho, se tivesse uma flor da vida, eu já ia ganhar tempo, eu podia até ter tempo pra fazer a minha, a minha espada, né, mano, a minha espada de novo e tal, e ia ficar o cara mais feliz do mundo, Mas, tá precário aqui o tempo, né, mano, pô, tudo P4, mano, então fechou, tá vendo que o problema aqui é que eu tenho que pegar uns itenzinhos aqui, né, irmão, então é isso, bom, vamos fazer então outra, vamos fazer outra, deixa eu vir aqui, beleza, é, Game Mode 1, pô, cara, desculpa, você vai ter que morrer, mano, ninguém mandou você, ninguém mandou, cara, ninguém mandou você vir aqui, mano, infelizmente ninguém mandou, mano, e eu quero fazer a minha espada, cara, então, é nóis, Sharp 5, Calma, a gente vem aqui, vem aqui, ah, eu tenho que estar no criativo, mano, putz, calma, deixa eu vir aqui, aqui, boa, fechou, galera, fechou, 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 deixa eu pegar os itens rapidão, que eu não posso deixar ninguém, ninguém suave, tá, beleza, tamo com o Sharp N5 na mão de novo, na segunda partida, deu tempo pra gente fazer, então, é nóis, 1, 2, 3, Mano, o cara nem viu de onde eu vim, tá ligado, bom, beleza, vai vir, irmão, vem então, vem então, vamos ver se você aguenta uma Sharp N5 na sua boca, vamos ver então, ih, mano, tô tirando muito mais dano que você, velho, gente, hein, galera, conseguimos descer a segunda, mano, vamos então pra terceira, eu quero ficar até preocupado ali no chat, vamos pra terceira e é nóis, mano. Bom, galera, mano, vai começar aqui outra parte de Scars, vamos que vamos, então ganha isso aqui, falta 4 segundos pra começar, e eu não sei se essa aqui também vai dar tempo pra gente fazer a nossa Sharp N5, mas, mano, que isso, velho, que isso, velho, que isso, que isso, que isso, mano, muito OP, certeza o cara me chamou daqueles bagulho de, tipo, autoclique, tá ligado, coisa assim do tipo, porque é uma coisa que parece muito, velho, tipo, muito mesmo, velho, pô, legal, não veio nenhum item bom. Ah, mano, para de ser chato, irmão, fica me focando, ah, veio item bom sim, eu pensei que eu não tinha vindo enderpeel, mano, só que eu pego tão rápido, tá ligado, putz, acho que vai dar, hein, mano, flor da vida comigo, putz, GG, calma, vamos que vamos matando esses caras aqui, então, isso, equipa aí, mano, boa, matei, GG, vamos pegar esse cara aqui, então, acho que isso aqui não vai dar tempo, não, hein, matei, mano, como assim, velho, bovão, Ah, esse aqui vai ser rápido, achei esse cara hack, ou não, se for hack, eu bano, viu, fi, eu dou ban, viu, dou banimento, calma, eu dou banimento, boa, matei mais um, GG, putz, nem vai dar graça aqui para fazer, galera, como é que os caras também não estão com muito item OP e tal, então, ah, que droga, mas beleza, vamos ganhar mais um aqui, Tive isso um cara aqui, boa, é nóis, mano, tchau, velho, tchau, obrigado, mano, 5 kills, GG, mano, muito top, vamos para a próxima partida, e, mano, que isso, mano, tô jogando muito, mano, já botei de hack, que isso? Bom, beleza, galera, vai começar com a outra partida e vamos que vamos, então, e, mano, é o seguinte, velho, uma coisa que eu tô percebendo é que eu tô tendo muita cagada em fazer isso aqui, por quê? Porque, tipo assim, tem partida que eu não tenho GM, tá ligado? Eu não tenho permissão, por quê? Porque são várias partidas e é meio que um bagulho assim, tá ligado? Tem umas partidas que eu sou limitado a fazer as coisas, saca? Então, às vezes, meu Deus, eu pensei que tinha errado, calma, mete a combo nesse cara aqui, boa, ele não vai voltar tão cedo, ou volta, né? Voltou, sabia, boa, GG, e é isso, bom, eu pensei que ele ainda voltou rapidão, mas voltou, mano, meu Deus, o cara tava sem vida ainda, mano, bom, e, tipo assim, tem partida que eu não tenho permissão de administrador, tá ligado? Então, tem partida que eu tenho, então, eu não sei como é que eu fiz o sharpness, mano, que tem partida que eu não tenho, tipo, eu tô caindo no nosso cagado e tá indo, bom, beleza, velho, o que eu sei que eu tenho? Não tenho, viu? Entendeu? Tem partida que eu tenho game mode, tem partida que eu não tenho game mode, galera, basicamente isso Eita, calma, deixa eu vir aqui e matar esse cara aqui, ó Oh my God, oh my God, oh my God, isso aqui não vai dar pra fazer o nosso sharpness, mas vou matar ele de boa Fechou, é nóis, irmão, vamos rushar pros próximos players, já levamos dois, né, mano, já levamos duas kills, seguinte, ó, viu que eu tenho staff, ó, pode ver, ó, tão falando ali no chat da staff, tá ligado? E caso eu não tivesse, eu não ia nem ler esse chat, tá ligado? Aqui tem partida que eu tenho game mode, como eu falei pra vocês, tem partida que não Bom, beleza Oh Calma Tem esse cara aqui, ó Vamos pegar ele E aí, irmão Oh my God Para, cara Lute comigo, meu Bom, beleza Tá parecendo que ele não tem derpill Ai, merda Boa GG, só falta esse cara, mano Só falta esse cara pra me dar GG win GG win GG win E, 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 e GG Zaço, moleque Conseguimos vencer Ih, mano, muito top mesmo, velho Deixa muito gostei nesse vídeo, pessoal Bom, galera, beleza Vamos começar com a outra partida E basicamente essa partida aqui Eu tenho a permissão de De dar o criativo, né Então fechou Bom, vamos aqui, vamos Só que a gente precisa ser muito rápido Muito rápido mesmo Porque a gente tem que ganhar tempo Pra gente fazer a nossa espada forte, né Nossa espada alpesona lá e tal E tudo mais E, 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 big bros Matei um cara aqui já Fechou Boa Aqui Aqui, 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 aqui Fechou Boa, vamos Calma isso aqui, ó E vamos pegando os itens, galera O mais rápido que a gente conseguir, mano Deixa eu ver, eu preciso ter tempo Preciso ter tempo, preciso ter tempo, tá ligado Eu preciso pegar os itens rápido Pra mim ter tempo E conseguir me equipar E ficar de boa, tá ligado Porque, tipo assim Se os caras ficarem em cima de mim Não vai ter como eu fazer Uma Sharpen, né Mas, mano Que não, eu já tenho um Sharpen Nesses três Então Eu fazendo ou não A minha Eu tô muito forte Bom, beleza Deixa eu ver aqui, então Tudo quatro Fechou Tá, agora é o nosso momento, mano Agora é o momento da gente vir aqui, ó E começar a encantar Deixa eu ver aqui, então E tirar isso aqui Tirar isso aqui Vou perder alguns itens, mas, pô Eu vou ganhar um Sharpen e cinco, né Bom, a gente vem aqui Fechou E GG, galera Temos aqui o nosso Sharpen e cinco E, mano Partiu Vencer isso aqui, galera Tamo full P4 com o Sharpen e cinco Tem, mano Tem coisa melhor pra gente fazer É a espada mais sorte diamante Que vocês possam ver na terra, mano Bom, bora Já matei um Fechou Putz, amigão Você não vai voltar não, viu, mano Acho que você não vai voltar não, viu Ih Acho que não Matei, boa Fechou Falta dois players Um player, quer dizer E a gente ganha a partida aqui Suavão Ah, opa Isso aqui é bom, hein Partiu, galera Tá ali, ó Uxi Quero usar o negócio do canguru Ó, um Dois Tá Três itens e eu ia matar ele Mano, que época essa espada, mano GG, galera Mas, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa muito gostei Muito like Se inscreve no canal Tô postando três vezes por dia Ativa o sininho, mano Um e meia, sete da noite, nove da noite E, galera Aí na descrição também Instagram, Facebook, Twitter Mano, segue eu Que eu vou seguir você de volta E comenta ideias de vídeos aí A melhor ideia Eu vou dar amém no comentário E vou fazer aqui E mandar um salve pra você Fechou? Até o próximo vídeo Falou E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau